E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite mostrado, liberou tarefas da semana 2 aí, vim trazer uma tarefa específica pra vocês. Se esse vídeo te ajudar, eu peço por favor aquele apoio na loja de itens, que isso fortalece muito o canal. Já postei um vídeo com todas as tarefas aí, se você quiser dar uma olhada no canal. A tarefa é você causar dano a oponentes com armas silenciadas, eu vou mostrar pra vocês quais são essas armas aí e onde você pode fazer esse desafio mais rápido. Aqui ó, também pra você fazer o desafio aqui da arma silenciada, deixa eu mostrar pra vocês aqui a tarefa aqui, causando dano com o oponente com arma silenciada. É essa pistola que você pode pegar ela, tá? Ela conta pra fazer o desafio e também tem um rifle de precisão, todo rifle que tiver essa ponta suplexor que fazer menos barulho dá pra gente fazer esse desafio, beleza? Deixa eu só ver se conta aqui, tem os guardinhas aqui. Tá contando, eu já tava com cento e pouco, ó. Vou mostrar pra vocês, agora tá 320, então faz nesses locais aqui que você completa mais rápido o desafio, beleza? Rapidinho você completa aí a tarefa. Tchau.